Olá pessoal, eu venho aqui só pra dizer pra vocês que hoje nós vamos aprender uma massa de pastel caseira, temperada, muito boa, muito bacana mesmo, tá? E o melhor, que ela é fácil, né gente? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar, gostando da receita, vai lá, se inscreve no canal, deixa também o seu likezinho, tá? E ativa o sininho pra tá recebendo as novas receitas, novas notificações, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita, é muito prática, é muito fácil, tá? Desde já eu mando um beijo, um abraço pra todos os meus amigos que têm me acompanhado lá, tá? E que Deus abençoe a todo mundo. Então, ó, vamos começar a nossa receita? Ó, eu tenho aqui um copo e meio desse copo aqui de farinha de trigo, aqui tem um copo e meio de farinha de trigo. É claro que aqui tem um copo e meio, mas eu tenho um pouquinho de farinha aqui reservado, tá? E aqui, gente, nesse copo aqui, eu coloquei um dedo de álcool, é um dedo de álcool, só um dedo de álcool. E agora eu vou completar até fazer meio copo com água, tá? Ó, meio copo. Aí completei aquele dedo de álcool com água, até fazer meio copo. Feito isso, eu vou colocar aqui na minha farinha de trigo um pouquinho de sal, né? Um pouquinho pouquinho de sal, né? Muito não, bem pouquinho. Se você não tiver, você coloca o tempero que você tiver. Ah, pode ser um caldo de galinha em pó, só qual for o caldo que você tiver em pó, você coloca aqui. Aí, claro, não vai precisar colocar o sal, tá? Ah, não, não quero colocar caldo nenhum, quero colocar só o sal, não quero colocar tempero, ou quero botar orégano. Aí, é você decide, tá? É do seu jeito, seu gosto aí. Agora eu vou colocar isso aqui e vou misturar aqui. Dependendo da farinha de trigo, vai dar certinho a medida, entendeu? Você não vai precisar colocar mais nada, mais nada, nada. Agora, tem farinha de trigo que bebe um pouquinho mais de água, igual essa aqui minha, né? Se eu precisar, é claro, vou botar uma colher de água, não é muito não. Vou colocar só uma colher. Se eu ver que tá muito duro, eu coloco uma colher só, tá? Primeiro, vamos misturar a massa. Não vamos colocando água sem misturar a massa, não, tá, gente? Ó, já limpou a minha bacia, tá vendo? Ó, minha bacia ficou limpinha, ó. Ficou limpinha a bacia. Bom, gente, deu certinho aqui, eu não precisei colocar mais nada de água, tá? Foi só o meio copo de água, um copo e meio de farinha de trigo, um pouquinho de sal e um pouquinho de tempero. Se não tiver tempero, não coloca, coloca só o sal, a água, o álcool só e a farinha de trigo. Tá aqui a minha massinha aqui, ó. Tá aqui, bonitinha a minha massinha, ó. Ela parece até crespinha, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou embrulhar ela no plástico filme e vou deixar descansar 20 minutinhos. Se você não tiver um plástico filme, serve aquele plástico que coloca legume bem limpinho que tiver na sua casa, você pode embrulhar um plástico bem limpinho, tá? Gente, olha só. Voltei aqui com a massa, ó. Aquela massinha que eu botei ali no plástico pra descansar, eu já abri a metade dela e a metade dela, gente, deu isso aqui, ó. A massa inteira vão dar 18 pastéis desse aqui, né? Fora as tirinhas, né? Os coisinhas que eu fiz com o cortador, tá? Então, aí você tá vendo. A metade da massa deu aquilo ali. Então, aqui a outra metade eu vou abrir aqui só pra vocês verem como que é que eu fiz aquela ali, tá? Não vou nem fazer muito, que é só pra vocês verem ali mesmo. Como é que é? Já botei até o óleo aqui pra esquentar aqui. Ó, você vai pegar a massa, vai polvilhar um pouquinho de farinha, farinha de trigo e pega um rolo. Ah, eu não tenho rolo. Pega uma garrafa bem limpinha que você possa tá abrindo a massa. Ó, você vai abrir pra lá e pra cá, ó. Depois vai vira do outro lado e continua abrindo até ela ficar bem fininha, tá, gente? Bem fininha. Ela tem que ficar bem fininha. Bem fininha. Pra quando você fritar, ficar bem crocantezinha, bem gostosinha. ó, ela já tá fininha. Ó, ela já tá fina, mas eu posso abrir ela mais, tá? Vou fazer dois pra vocês verem. Eu peguei esse potinho aqui, ó, pra cortar, pra fazer de cortador aqui, tá? É, metade dessa massa vão dar nove pastéis. Então a massa inteira vai dar ou você faz vinte e cinco pastéis ou então você faz dezoito pastéis e o resto você recorta. Eu cortei duas aqui pra fazer o pastel e vou pegar aqui e vou com o meu cortadorzinho. Cortar pra fazer florzinha. Coraçãozinho. Ah, não tenho nada pra cortar. Não tenho recheio pra colocar. Corta ela em tirinha porque ela já tá temperadinha e frita também que vai ficar gostoso, tá? Ó, a florzinha aqui, ó. Ela tem que ficar bem fininha pra ficar crocante. Agora eu coloco aqui o recheio, o recheio que você quiser, se você quiser fazer pastel. Mas se você não quiser fazer pastel, você pode só abrir a massa bem fininha, cortar em tirinhas e ir fritando. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Fecha igual pastel normal. O pastelzinho que a gente compra no mercado, igual pastel normal. Colocar aqui. Ó, tudo formatinho de pastelzinho. Já botei aqui pra fritar. Agora é só fritar. Assim que eu terminar de fritar, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou fritar todos esses aqui, ó. Todos esses aqui eu vou fritar. E volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Aqui, gente, ó. Aquele prato que eu fritei, ó. Deu isso aqui. E não foi a massa toda. Foi só a metade da massa. Então deu esses pastéis aqui todos. Aqui, no caso, tem 11 pastéis. E mais esses coisinhas aqui, ó. Coraçãozinho. Né? Crinha. Carinha do Mickey. Tá vendo que bonitinho? Faz aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Se você não tiver cortador, corta só em tirinha e faz assim, ó. Fica bom também. Tá? Aí depois vocês me falam. Tá bom? Tchau. Um beijo pra todo mundo, hein? Tchau. Tchau. Tchau.